É a Mila no controle e JP Vai Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi malto ocupada Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi malto ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Com a mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu